Senhoras e senhores, vamos bater um papo a partir de agora com ela, a dona Thaís Reis e Rogerinho. Ela diretamente de São Paulo e ele diretamente do Ceará em Sobral. Fala minha gente, me contem, me digam, me falem. Thaísinha, que saudade e Rogerinho, prazer, satisfação conhecê-lo. Quanto tempo! Pois é minha gente, quanto tempo Thaísinha morrendo de saudade, de bater um papo, de me encontrar com você, de fazer uma resenha, né? E Rogerinho, prazer em conhecê-lo. A gente já trombou tantas vezes em shows. Fala o quê? Eu tava aqui lembrando, já tem seis anos que a gente se conhece. Desde 2015. Desde o início da banda, na verdade, né? Exatamente, naquele São João incrível em Bicuí, quando a sua mãe deixou você fazer tudo que você queria. Olha, isso deu uma polêmica! Deu, mas vamos falar disso daqui a pouco. Porque o que era é falar dessa parceria de vocês dois, né? Lançaram um clipe ontem muito bacana. Rogerinho, prazer em conhecê-lo. Fala um pouquinho primeiro de Rogerinho apresentar pro nosso público baiano, pra galera que não conhece ainda, que eu acho difícil, que o cara tá fazendo um maior sucesso com essa bregadeira romântica. Mas fala aí, Rogerinho, nessa mistura de uma baiana com um cearense. E deu num clipe sensacional, não foi? Esse clipe da Thaís já é um ritmo baiano que eu uso aqui, no Nordeste, no Ceará. E, graças a Deus, eu invadindo, né? Que é a bregadeira. A Thaís também já usa também já há um bom tempo. E quando ela me chamou pra gente, e ela saiu da fazenda pra gente poder fazer a música junto, foi difícil pra escolher a música, né? É complicado. Esse menino, olha, Léo, eu tenho sofrido, viu? Mas deu certo, ela é complicada, mas deu certo. Agora você falou uma coisa muito certa mesmo, porque Dona Thaís começou com a rochadeira, com a bregadeira, né? No início de carreira. Porque a bregadeira e a rochadeira, normalmente quem usa é o interior da... O que eu usava, né? Agora no Brasil todo houve. Mas era um ritmo do interior da Bahia. Isso. É tanto que metralhadora é a bregadeira. Só que como muda a letra e a batida, as pessoas não conseguem assimilar. Hoje as pessoas acham que a bregadeira é mais romântica, mas ela não, ela entra em vários ritmos, vários estilos. A metralhadora, a minha mãe deixa, é a bregadeira. Entendeu? Já é muito antigo esse ritmo. E agora tá dominando o Brasil, né? Esquece. E agora quem tá representando o rei, o legado aí agora é o Rogerinho. Seu Rogerinho. Agora, Rogerinho, fala um pouquinho de você, Rogerinho. Fala um pouquinho pra galera saber. Você começou quando na música? Porque você é muito jovem. Você tem quantos anos? 21 aninhos. Ô, meu pai. Ô, meu Deus. É um bebê. Vou denunciar logo, ouviu, gente? Nessa gravação aqui, acabou de acordar pra fazer essa entrevista. Alguém tirou ele da cama. É. Então fala como foi que você surgiu nesse cenário musical. Fala pra gente. Eu surgi de uma luta que teve aqui na minha cidade, que o rapaz tava precisando de uma música pra entrar lá no rinco, pra bater no pessoal lá. Aí foi lá no estúdio, que hoje... Aí a gente... Hoje o estúdio do meu sócio, que é o estúdio do Danilson. E eu tava lá do lado. Aí, bota os meninos pra cantar. Não, não, não sei cantar não. Vai cantar sim. Aí fui e gravei uma música versão da Ludmilla, que é aquela do... Não olhar pro lado, quem tá passando é o... Aí o cara... Eu gravei, o cara entrou na luta lá. Perdeu a luta. Depois desse dia, eu tenho que colocar... O que eu tinha falado na música MC Rogerinho. Aí desde esse dia... Acho que o meu DJ e a papo vai vestir nesse moleque. Aí foi onde a gente foi batalhando, gravando música. Gravei outra música, gravei outra música. Graças a Deus. O mais interessante de Rogerinho é que eu tava no interior da Bahia. Antes de entrar na Fazenda, tava na casa da minha mãe. E aí só tocava ele, cara, no som. Só dava ele. Tipo, esquece. A região toda lá tocava ele o tempo inteiro. E eu comecei a curtir, né? Aí a música da Cheirosa eu ouvia tanto. E eu perguntava, gente, quem é esse cantor, hein? Aí falaram pra mim. Rapaz, é um tal de Rogerinho. Estourado, né? Assim que fala. Isso mesmo. Falei, sério, gente? A cara da gente. Pipocado. Aí eu falei, ai, gente, eu vou começar a botar na minha playlist. E aí eu comecei a ouvir ele naturalmente. E aí quando eu entrei lá na Fazenda, eu ficava cantando musiquinha dele porque eu lembrava daqui de fora. E eu comecei a falar dele lá dentro até pra cometer com o Biel. Eu falei, Biel, você tem que conhecer um tal de Rogerinho. Velho, você não tem noção. E aí quando eu saio da Fazenda, o cara tá monstro, big, gigante, cara. Compós, né? Pipocado. Num dia que eu cantei na Fazenda, ela tá no fundo. Porque eu já era fã, né? Aí do nada, tipo assim, nada vai aparecer Rogerinho no telão. Falei, não, gente, eu não tô louca. É Rogerinho. Ela quase dava um prejuízo enorme pra fazer. Bateu no LED lá. Ficou, bate no LED. E eu tava já trilouca, né? Porque na Fazenda, você fica louca, né? As festas, é um gole já. É impressionante. Aquele negócio é tudo batizado. Não é possível. E aí eu falava assim, ó. Gabriel, Rogerinho. Eu gritava, né, Rogerinho? Eu gritava, meu Deus, Rogerinho. E ele apareceu lá na tela lá. E aí eu falei assim pra mim, né? Quando eu sair, eu vou procurar esse menino. Vou? O quê? Eu vou querer gravar com ele. O quê? De certeza. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu saí. Queria que vocês explicassem um pouquinho do conceito, que eu achei bem interessante. É uma coisa meio realista. São casais realmente reais da vida real que vocês convidaram pra participar desse clipe? Isso. Casais de verdade, Léo. Quando eu ouvi a música pela primeira vez, eu falei assim, ah, eu vou só ter essa música com o Rogerinho, mas eu não quero que seja só uma musiquinha boba, sabe? Quero passar uma mensagem através dela. E quando a música fala que quer palminhas de quem duvidou, e a gente sabe que na vida real é assim. Tem gente que duvida do casal. Tem gente que duvida do relacionamento. Duvida da história da pessoa. Não só o casal em si, a pessoa em si. Tem gente que tem esse defeito de duvidar das pessoas. E eu queria mostrar que é possível que, através do amor, a gente consiga romper barreiras. E esses casais são superação total. Tem um casal de adventistas que, hoje, até hoje, Léo, eles passam necessidade, sabe? E estão ali juntos, batalhando na luta. E foi isso que eu queria passar. Quero contar histórias de pessoas reais. Eu quero vender isso, porque eu sei que tem muita gente passando pelo aquele mesmo problema, pela aquela mesma dificuldade. E, de uma certa forma, tentar influenciar, né? Pro bem. Já que o mundo hoje, o povo só prega ódio e rancor, né? A gente tem que aproveitar momentos assim, justamente pra pregar a tranquilidade, o amor, né? A família, porque a gente vê tanto época de ódio, de intolerância, que é complicado mesmo. Intolerância, ódio, cancelamento, é só o que você vê na internet. É impressionante. E foi massa, Léo, que eu abri uma enquete falando, gente, eu vou gravar um clipe novo com o Rogerinho, e eu vou querer que vocês contem a história de vocês, manda pra gente. Aí começou a chegar, Léo, a gente fez um número só pra isso. Várias histórias. E aí, como que coloca tudo, né? Não dava pra colocar tudo. Como que faz pra selecionar essas histórias? Como que faz pra selecionar? Pra ver os vídeos, o sofrimento dos... A gente já vê o sofrimento da gente, relacionamento. Ainda vê o do pessoal mandando pra gente. Eita, sofri. Sofrendo junto. É, exatamente, sofrendo junto. E aí, a gente usou o mesmo áudio, tipo, o áudio original deles, que eles mandaram pra gente, a gente usou pra fazer a nossa campanha de divulgação. E aí, se vocês foram lá na nossa página, no nosso feed, vocês vão ver o áudio da pessoa e a história dela lá mesmo contando. Muito legal, cara. Surreal. Quero palminhas, não é isso? Quero palminhas. É isso. De quem duvida, né? Do amor. O amor existe, gente. Essa é a mensagem que eu deixo em todos os aspectos da vida. Financeira, profissional. O amor existe, entendeu? A gente tem que só abrir o coração. Porque quando a gente fica fechado... Não! Ó, Rogerinho, ele leva tudo pra... Tá vendo? Ô, Léo! Rogerinho tá trazendo uma mensagem de paz. Rogerinho tá trazendo uma mensagem de paz. Eu queria falar aqui, Rogerinho, da sua parceria com o DJ Ives, o cara do momento também. Hoje, pra você conseguir uma hora com o DJ Ives, meu amigo, se prepare. Você vai ter que esperar e se prepare também bem pra mexer no bolso. Porque o cara tá mandando prender e mandando soltar pra produzir música. Fala um pouquinho dessa parceria com ele. O DJ Ives é um cara que eu já conheço há um bom tempo, né? Que eu acho que conheci ele em 2018. Conheci ele em 2018. Quando eu comecei a trabalhar como compositor. Ainda não tinha muito essa carreira de... Cantava, mas não era como o olho. E quando eu estourei a Só Você, eu regravei com vários artistas. E o Ives foi... Eu gravei duas músicas com o Ives. Que foi uma agora que a gente gravou com o Latinho. Eu, o Ives e o Latinho. E essa música que a gente gravou também no EP dele novo. E Seu Love Sou Eu. Então a gente já tem uma parceria bem boa. Como cantor, como compositor, já conheço bem o Ives. Rogerinho, meu querido, foi um prazer conhecer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou te liberar pra você fazer aí o seu descanso. O descanso dos justos. Vou pra um rápido intervalo. Mas eu volto com o Thaís, ouviu? Eu volto com o Thaís, que tem muita coisa pra gente falar ainda com ela. Porque do PIDA é diferente e do PIDA é mais gostoso, Thaís. Valeu, Rogerinho. Um abraço, querido. Tchau, Rogerinho. Obrigado, obrigado. Eu volto já, já.